Para mil, para mil, para fim do mil Para mil, para mil, para fim do mil Olha, chegou fim de semana, vou partir pra beber beira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaseira Sair com meus amigos, aprendido na mulher Chama o amigo meu e vou partir pro cabaré Chegou fim de semana, vou partir pra beber beira Vou sair tomar cachaça, cair na bagaseira Sair com meus amigos, aprendido na mulher Chama o amigo meu e vou partir pro cabaré Para mil, para mil, para fim do mil Para mil, para mil, para fim do mil Para mil, para mil, para mil Para mil, para mil, para mil Para mil, para mil, para mil Faredão Fox, tem você show Davi dos Módulos Celta Trevido RD7 CD Pipim, Palio, Corrosê Varetinho, LD Fruta Olha, chegou fim de semana, vou partir pra beber beira Vou sair tomar cachaça, cair na bagaseira Sair com meus amigos, aprendido na mulher Chamar o amigo meu e vou partir pro cabaré Chegou fim de semana, vou partir pra beber beira Vou sair tomar cachaça, cair na bagaseira Sair com meus amigos, aprendido na mulher Chamar o amigo meu e vou partir pro cabaré Para mil, para mil, para fim do mil Para mil, para mil Para fim do mil, para mil Para fim do mil, para mil, para mil Para fim do mil Lava, jato, top, brilho, no modesto, é o moral Bora, Pedro Céu, cadê você, garoto? Cláudio Ney, Juliana, a banda que toca porró Diz aí novinha como você vai querer Bota, bota, bota com vontade, gosto quando me machuca Tá puxando meu cabelo e dá pão na minha bunda E bota com vontade, gosto quando me machuca Puxando meu cabelo e dá pão na minha bunda Bora, Jéssica, beijando o aço Bora, Uberida, ágil e solachão Turma da Starbream É, do Kidder e Guerreiro Fazendo amor com uma novinha Me pediu pra ir com tudo Diz que é pra não ter toque Ela gosta de homem bruto Viagi na sacanagem Fui direto ao bom do G Tem puxão de cabelo Ela morrendo de prazer Fazendo amor com uma novinha Me pediu pra ir com tudo Diz que é pra não ter toque Ela gosta de homem bruto Criagem nas a canais, fudeire na conduje De puxão de cabelo ela morrendo de prazer Dessa inovem, é quando você vai querer Bota, bota com vontade, gasto quando me machucando Puxo no meu cabelo e tapou na minha bunda E bota com vontade, gasto quando me machucando Puxo no meu cabelo e tapou na minha bunda E bota com vontade, gasto quando me machuca Puxando meu cabelo e tapando a minha bunda Fora meu amigo Luca Calçados Fora meu patrão Cacabateria Toi por forró Fora de volta o Dami Waldo Gospeteria Alice Rê Fazendo amor com a novinha Me pedi pra ir com tudo Que é pra não ter toque Ela é gostada e eu me duro Viajei na sacanagem Vou direto ao ponto G E puxando em capila Ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha Me pedi pra ir com tudo Que é pra não ter toque Ela é gostada e eu me duro Viajei na sacanagem Vou direto ao ponto G E puxando em capila Ela morrendo de prazer Fazendo amor com a novinha Quando você vai querer Bota, bota com vontade Gosto quando me machuca Dá puxando meu cabelo E tapando a minha bunda Bota, bota com vontade Gosto quando me machuca Dá puxando meu cabelo E tapando a minha bunda Bota, 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 bota Dá puxando meu cabelo E tapando a minha bunda Me bota com vontade Gosto quando me machuca Tá pro chão no meu cabelo, tá pro na minha bunda Bora, musilão dos iPhones Bola da vida e bora o perfume Aparelhinho mais sabor é moral Rangel e bora da pizza Vender computadores Quero short Vegetarismo Bora que acaba a bateria e acaba o mundo Autoescola caçula Nivaldo Apeitraulica, Paulo e Adriano Bora, mediano e perfumes Bola de pós, julinha, julinha, não ficou Lava jato, avenida, bajote Português É de calça apertada É fivela, brilhando, chapelão e bota Olha que eu vi, ela passa Joguei o laço, ela caiu, veio comigo galopar Cavalo ficou no baixo Pra ralho se balançar Joguei o laço, ela caiu, veio comigo galopar Cavalo ficou no baixo Pra ralho se balançar Sentou forte em mim, deixou minha cabeça maluca Essa boiadeira tem uma galopada bruta Sentou forte em mim, deixou minha cabeça maluca Essa boiadeira tem o que? Ah, ah, galope em mim, ah, ah, senta com o Josi Por que? Faz meu colo de cavalinho Ah, ah, galope em mim, ah, ah, senta com o Josi Pra que? Faz meu colo de cavalinho Forécio, J, MC, amoral Lava jato, top, frio, meu patrão Paulinho Bora, me volta, meu aldo Olha de calça apertada Viva ela brincando, já que ela me bota Olha que eu vi, ela passou, joguei o laço Ela caiu, veio comigo galopar Cavalo ficou no baixo Pra ralho se balançar Joguei, ela caiu, veio comigo galopar Cavalo ficou no baixo Pra ralho se balançar Tem o que? Ah, ah, galope em mim, ah, senta com o Josi Por que? Faz meu colo de cavalinho Ah, ah, galope em mim, ah, senta com o Josi O que? Faz meu colo de cavalinho Óculos atípicos Mudando o kit aí Volta, escala, casula, é moral Bora, volta, em mim, ah, Stephanie, gostei Emerson da Hortifruti Vai ter filha, Jô Foga, vaga, na praia, me esventaria Acabam, mundo, empurrou Cláudia e Juliana no vivo Óculos atípicos Taca, baterias Emerson da Hortifruti Vai, filho Cosmeterina e Cire Ela tá solteira, mas não tá carinho de recorrer Tudo bem, entendi com o baile, eu jogo o bumbum Coração de cheiro, mas a raba é quente Carinha aqui, peça é indecente Não sei a pele, joga por homem nenhum Olha a cidadinha dela Muito gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a cidadinha dela Que gostosinha é ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Luka Calçados Esse eu indico Uma também da Ranióculos Lidiana Perfumes de Guanabu Pelo do céu Ela tá solteira, mas não tá carinho de recorrer Tudo bem, entendi com o baile, eu jogo o bumbum Coração de cheiro, mas a raba é quente Vou até bater palma Pra raba dela A outra escola, certão Habilitando todo mundo Maluigna Com pai e filho Estefane Conceito Esse é o uso Bora Valdemir Bora meu padrão Márcio Olha que hoje tem forró e piseiro E a noite inteira quero ver você dançar Dançar E hoje tem forró e piseiro Cachaça e rapariga Até o dia clarear Olha que chama, chama elas que ela vem E toca forró e bota elas pra dançar Dançar E chama, chama elas que ela vem E toca forró e bota elas pra dançar Vai na caloura, morena e a ruiva Vai na caloura, morena, morena e a ruiva Vai na caloura, morena e a ruiva Bota pra descer, garoto Lava já a sua avenida, é moral, meu patrão Ah, patrão Bora Dandinho, óculos Lidiana, fé, fumes, é moral Olha que hoje tem forró e piseiro E a noite inteira quero ver você dançar Dançar E hoje tem forró e piseiro Cachaça e rapariga Até o dia clarear Olha que chama, chama elas que ela vem E toca forró e bota elas pra dançar Dançar E chama, chama elas que ela vem E toca forró e bota elas pra dançar Por quê? Vai na caloura, morena e a ruiva A loura, morena e a ruiva Diz o quê? A loura, morena e a ruiva A loura e a morena e a morena e a ruiva Bota o quê? A loura e a morena e a ruiva A loura e a morena Bota Renatinho Miss, cadê você garoto? Bora meu parceiro Gesso Maia, que acabou onde tá boleiro Wagner Prime, Espetaria, também tá aí tomando todas Bora meu patrão Emerson da Hortifruti Pai Filho é moral, foragou Pai Filho Alves, cola, caçula, moral, também tá aí Energia sonar, alberta, ágilis Bora com a banda que toca forró Bora Wagner Prime, Espetaria Emerson da Hortifruti, Pai Filho Pai Filho, Valdemir, Stefano e Conceito Bota Red de melancia pra novinha Com Jiquinho, tu vai ver Putaria, vai beber Vou chamar seu amiguinho, vai e vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão Bota Red de melancia pra novinha Com Jiquinho, tu vai ver Putaria, vai beber Vou chamar seu amiguinho, vai e vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão Tu vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Mamacetã Tu vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Mamacetã Bota a rede de melancia pra novinha com o jiquinho, tu vai ver Putaria, vai beber Vou chamar seu amiguinho, vai e vai beber Só quem é gostosa, dá conta a mão Bota a rede de melancia pra novinha com o jiquinho, tu vai ver Putaria, vai beber Vou chamar seu amiguinho, vem e vai beber Só quem é gostosa, dá conta a mão Sentando, 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 novinha sentando, 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 sentando Mamacetando Bora, Márcio, Cosmeteria, Lice, Rê, Bora, Vitória Cacabaterias, Luca Calçados Ranióculos também com gente Lidiana Perfumes Claudinei e Juliana ouvindo com vocês Bora dançar, bora dançar Lava Jata Avenida também tá aí Pedro Sal, SJMC Olha o Claudinei e a Juliana ao vivo Eu tô aqui pra jogo Fala a verdade na sinceridade Olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me usar, eu vou te usar também Vá guia, jogo, aberto, ninguém é criança Vai ser love, sério ou só uma transa? É entra na minha vida, ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Se tu quer ser amor ou quer ser esquema Se tu quer ser amor ou quer ser esquema É entra na minha vida, ou só no meu quarto Diz o que tu pensa Se tu quer ser amor ou quer ser esquema Tu quer ser amor ou quer ser esquema E eu tô aqui, e pra jogo Fala a verdade, dá sinceridade, olho no olho Se quiser me amar, eu vou te amar também Se quiser me ousar, eu vou te usar também Plague a jogo aberto, ninguém é criança Paixão, love, sério, o som, a dança Entra na minha vida, o som no meu quarto Diz o que tu pensa Se tu quer ser amor ou quer ser esquema Tu quer ser amor ou quer ser esquema Entra na minha vida, o som no meu quarto Diz o que tu pensa Se tu quer ser amor ou quer ser esquema Tu quer ser amor ou quer ser esquema Louco, satípico, é moral Bora de volta de outros Lava Jato, top e brilho É pra Paulinho, cadê você? Esse o da JMC, cada bom Bora Márcio, cosmeteiro e lice remoral KK Marteira e Pé do Céu O Luka Calçados Claudinei e Juliano Alvivo Jogo de Produções, Mariago Pins Diego Sol de Maradona, Tomi Sol de Trairi A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e dou a sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, tem minha outra cama só pra você ter certeza Eu sou a mulher mais foda do planeta Nove representações Stakeson, Jogos, Gerson, também com a gente Barentinha, Liderfrutas Pipindo, pai e o flor rozeiro A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e dou a sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, tem minha outra cama só pra você ter certeza Eu sou a mulher mais foda do planeta R17, C3, 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 Vito, Davi do Mó do Luz Toma do Paredão, Fox, Nemozinho, LDS, Cortetas Wolf, Prostituto, Facundo, Pó de Dei, Juliana Jefferson, Gravações Ora, Jardim, Iago Mix Solta aí, solta aí a banda que toca forró Eita, forrosada, vem a boa Bora, faria da estrela PEC, PJ, Jesus Mas eu lhe devo de mil reais pra tirar três, trezentos Você tem que me votar R17, C7, C7 R17, C7, C7 R17, C7, C7 R17, C7 Eu te devo de mil reais pra tirar três, trezentos Você tem que me votar R17, C7, C7 R17, C7, C7 R17, C7 R17, C7 Sou diplomata pra cune de academia Conheço geografia, sei até multiplicar Devo de limão pra tirar três, trezentos Você tem que me votar R17, C7, C7, R17, C7 R17, C7, C7 17, 700, 16, 700, oxi, 16, 700, 16, 700, 16, 700 Sou diplomata, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar Vem te mandar pra tirar três, trazendo você tem que me botar 17, 700 É 17, 700, 16, 700, 16, 700, 16, 700, 16, 700, 17, 700, 17, 700 É frutas, bota pra descer, garoto, olha o pipinho, bale o porrozeiro Cadê o José e cadê você? Eu acho bom você tirar o nove esfora, cê quer corvar embora sem a conta se pagar Eu já lhe disse que essa porra tá errada, eu vou pegar a tabuada, eu boto aqui pra lhe mochar 17, 700, 16, 700, 17, 700, 16, 700, 16, 700, 16, 700, 16, 700, 16, 700, 17, 700, 16, 700 Você tem que me botar 17, 700, 17, 700, 16, 700, 17, 700, 16, 700 Puxa esse fôlei, meu garoto Bora, meu patrão, cacabateria, adoro forró Luca, calzados e randinho, óculos Lidiana, perfumes e banano e o bota-quente Eita, porrosada E mais uma Bora cantar comigo assim, ó Quando sonhei que estava em busco Dançando pagode rus, na boa de goza-co Quando sonhei que estava em busco Dançando pagode rus, na boa de goza-co Vem cá goza, 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 eu dança agora A dança do gozado não fica gozado fora A dança do gozado não fica gozado fora Pega Flam! Jordi! Quando sonhei que estava em busco Dançando um pagode rus na voa de Gozagô Passei até um frevo naquele vai e não vai Passei até um frevo naquele cai e não cai Passei até um frevo naquele vai e não vai Passei até um frevo naquele cai e não cai Vem cá, goza, 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 dança agora Na dança do Gozagô não fica Gozagô fora Vem cá, goza, 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 dança agora Na dança do Gozagô não fica Gozagô fora Pega fogo, Jordi! Boreago Mix, bota pra aparecer, garoto! Vem alto, escola, acertão, também tem! Segura o peneirado, Lu! No meu forró entra preto e branco Eu quero ver as moreninhas calçadinha de tamango A noite toda quero ouvir o barulhão As menininhas arrachando tamango no chão É, é no tamango, mulher! 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 No meu tempo de criança eu era menino chato Se não me falhar lembrança eu só andava de sapato Mas agora que tô grão e mudei de opinião Quero ver as moreninhas arrastando tamango no chão É, é no tamango, mulher! É, é no tamango, mulher! É, é no Tamango, mulher É, é no Tamango É, é, é no Tamango É, é, é no Tamango, mulher É, é no Tamango, mulher Bunch esse folle, fome Bure, Bure, Bix Bora, Brunça, Deste, Jurema, do Norte, Cabo Amor E o Norte, Representações Estenção Jota, Gerson Bure, D, L, D, França, Show Bipi, o Pai, o Porrosão É no tamango mulher, é no tamango mulher É no tamango mulher, é no tamango mulher No meu tempo de criança, eu era menino chato Sem não me valha lembrança, eu só andava de sapato Mas agora que tô grande, me mudei de opinião Quero ver as moreninhas, arranjando o tamango É no tamango mulher, é no tamango mulher É no tamango mulher, é no tamango É no tamango Alatrão, pega fogo e diz É no tamango mulher Puxa o pole meu garoto Olha a banda que toca forró RDC se deixou, céu tá trevindo Olha que eu tô pra ver o caba, pra gostar de putaria que nem eu Chama na inteira volta Bora bebê, bora bebê, bora bebê Bora bebê, bora bebê, bora bebê Bebê pra ficar louco Bora pagando o kit Bora faz o meu filho, pra e me espetaria E põe o perfume, o patrão da vida Cadê você garoto? Império das pistas, bora arranjou Volta, escolha, certão